Sexta-feira é dia de música no BG. Hoje a gente recebe o cantor Rodolfo Gusmão. Desde os 17 anos, ele se apresenta em festivais, festas, bares e combina raízes do rock com elementos brasileiros, com country e percussivos. Quem vai apresentar o cantor Rodolfo Gusmão pra gente é ele, o maestro Lucas Alves. Fala, Lucas! E aí, Nico, boa tarde pra você mais uma vez, pra quem está nos acompanhando. Bom, agora é aquele momento esperado por todos os telespectadores, também por mim, que sou aqui repórter e telespectador também do Balanço Geral, né? É a nossa sexta-feira com música. E no início do mês também, nós já estamos aí, tem muita gente já com dinheiro na conta, então já vamos adiantar um pouquinho desse sextou, né? E eu quero receber aqui agora o Rodolfo Gusmão. É uma honra tê-lo aqui no Balanço Geral, no nosso programa, nesse quadro que visa trazer após uma semana de programa jornalístico, o nosso entretenimento desse programa mesmo, que é Infotenimento. Então, Rodolfo, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Tem música muito pra gente hoje, né? Pô, demais, demais. Boa tarde, boa tarde a todos, pessoal de casa, boa tarde ao pessoal do programa, boa tarde, Lucas. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vou falar aqui de um pouco dos meus novos projetos e também muita música pra vocês. Beleza? Isso, então vamos começar com música autoral, né, Rodolfo? Vamos, vou levar uma música do meu último álbum, né? É um álbum chamado Chão Bruto, ele foi lançado em 2021. E essa música é Fé no Futuro, ela fala justamente sobre a fé nossa de dias melhores sempre. Beleza? Vamos lá. Eu sonhei com dias cheios de paz, com os pés na areia, tudo que nos rodeia, é céu, é sol e mar. Não tinha boletos pra preocupar, só celebrar a vida, ser grato pelo destino que fez a gente se achar. Não, não. Fé no futuro e o nosso mundo, assim será. Que o nosso fruto do amor mais puro germinará. E por aí vai. Olha, a gente estava conversando um pouco antes também, pra gente estar preparando, e aí eu perguntei pra você o que não pode faltar no seu show. E olha, ele cantou aqui, ele está em Governador Valadares, trabalha em Governador Valadares, mas também introduz aí muitas músicas internacionais, né? Pois é, vem do que a gente escuta desde novo, né? Eu sempre escutei muito MPB, claro, né? Meu pai e minha mãe me apresentaram isso desde cedo. E muita coisa de rock clássico, né? É uma coisa que eu gosto e eu consumo sempre, né? São os clássicos, Beatles, Rolling Stones, e aí vem ACDC, a gente vai escutando essas coisas todas, né? E por aí a gente vai tomando nossas influências, como se diz, né? São várias, eu não posso começar a escalar aqui, a gente vai ficar o resto do programa aqui com coisas que eu gosto de escutar, né? Mas nos meus shows não pode faltar mesmo, o pessoal sempre pede alguns clássicos, que o pessoal que me acompanha mais tempo, né? Já sabe que está no repertório, às vezes a gente até tenta tirar do show, não, não vou tocar aquela música, tem muito tempo que eu toco, mas não tem jeito. O pessoal pede e a gente está ali pra agradar o pessoal que está no show, né? Então eu vou levar ela também, pode ser? Pode ser, pode. Seja, não vai levar ela também. Você passa, mas muda, você vai levar ela também, ó, tremendo ou healthcare. E aí eu vou levar ela também, ó, impla долго vocêakinče que eu gosto, né? Eu vou levar ela também, ó, divulga ela também, ó, диam nó, é uma coisa, né? Or ele vai levar ela lá, um trauma, né? Você pode visitar o vocal, né? Então eu vou levar ela também, a pessoa bypassra, tá illa anos e o processo depois que fosse que CGionevinha, né? Eu vou levar ela também, ó... O pessoal que você coloca ela também, para ela, você combata o assunto pro cara que vai um vi士djak oUNDO, que você faz? E não me deixe de descanso 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 Rodolfo, eu estava lendo ali também sobre a sua carreira E 27 anos respirando música, para mim que achava que você tinha 27 anos 27 anos respirando música é gostar muito da música, não é? Cara, eu escolhi isso, eu gosto muito da música, de música, sempre gostei E escolhi viver disso, viver fazendo e trabalhando o que gosta Às vezes esquece até que é trabalho Mas apesar de muita relação, tem que trabalhar muito, tem que ser muito dedicado Em tudo na vida que você escolhe fazer, você tem que se dedicar, você tem que ter uma constância E na música também é assim, mas eu adoro, eu amo fazer isso Por isso que estou há 27 anos fazendo Então vamos de mais música Vamos de mais música Eu vou levar agora uma música nacional aqui para o pessoal também Outra, sem ser minha É uma versão que eu gosto de fazer também do Charlie Brown Jr. Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar o meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Não vem comigo não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma notícia boa Uma notícia boa No meu dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te contar Naquele tempo eu não podia mais pensar em nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te lembrar Que existe um lado bom dessa história E tudo que ainda temos pra compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Viver e cantar, né? Tudo que a gente falou agora E a gente também tem projeto aí, né, Rodolfo? Você falou que a primeira música que você cantou É sua, né? E é do seu álbum, último álbum E agora tem álbum novo pra sair também, né? Nas todas as plataformas Exatamente Eu estou em fase de produção, né? Já estou em gravação e produção Eu estou É uma produção que eu estou fazendo com Com o Gabi Colodete Que é um amigo, um parceiro aí Lá no estúdio Holofote O estúdio dele E Está aí pro segundo semestre Pra gente lançar Além de um álbum Assim, eu vou estar fazendo um show ao vivo A gente vai estar lançando esse show ao vivo Com o Trio É um projeto que eu tenho, né? Rodolfo Guzmão, o Trio A gente está lançando aí em breve também Pra vocês Ótimo Isso tudo fica disponível aí Nas plataformas digitais que existem hoje Exato Em todas as plataformas Meu trabalho está todo aí Deezer, Spotify, enfim Nas plataformas digitais No meu canal no YouTube Só o pessoal procurar E os novos trabalhos também estarão lá Isso Rodolfo Guzmão Acessar lá no Instagram Encontra tudo isso também Exatamente RodolfoGuzmão.oficial É só procurar lá Já acessa, me segue aí Tem bastante novidade lá Beleza? Ok Então vamos de mais música Rodolfo Inclusive Consegue oferecer pra gente agora Uma música desse novo álbum? Consigo Inédito Nunca toquei pra ninguém essas músicas Nossa, olha só Então é surpresa aí, né? É Diz aí, irmão Como vai sua vida? Me diz E a tua família Vai bem como tem que ser Repleta de amor E beijos para adormecer É a partida dos dias Na corda que faz o mundo girar É na música dos sonhos Que só se podem contar O que se faz essa troca E o que me leva a pensar É que o tempo que sobra É o que se tem pra amar A inversão desse giro É que vale mais Entre batidas e cordas Ficamos a gritar por mais Na inversão desse giro É que vale mais Entre batidas e cordas Ficamos a gritar por mais Mais A gritar por mais A gritar por mais Por aí vai Essa música fala justamente Sobre o nosso tempo Como a gente tem que Como eu penso Que a gente tem que levar A nossa vida E que às vezes A gente faz algumas trocas Por bobeira Ao invés de aproveitar mais a vida De observar quem está do nosso lado Então essa música fala sobre isso É isso Então quem quer música de qualidade Já viu O que tem que procurar É Rodolfo Guzmão É um prazer Me procura mesmo Estamos aí Cola nos shows É só ir lá no Instagram Tem a propaganda dos shows Todas Eu estou sempre anunciando Minhas apresentações E vai ser um prazer Tê-los lá comigo também Ao invés de só na televisão Ao vivo Beleza? Rodolfo Tem mais música autoral Para mandar para a gente? Tem sim Tem sim Eu vou levar uma do meu Primeiro álbum autoral Pode ser? Claro Enquanto o Rodolfo canta Eu vou agradecer a presença dele Aqui no Balanço Geral Em mais esta sexta-feira Muito obrigado Pela sua presença É sempre uma honra Receber os cantores aqui Em nossa sexta-feira Com música no Balanço Geral É isso Nico Encerramos com chave de ouro Mais uma semana Com esse sonzão aí De Rodolfo Guzmão Uma sonzeira Levada boa de violão Manda bem Voz muito boa Já esteve com a gente aqui Várias vezes É legal demais ouvir isso Quero agradecer A sua companhia E você que esteve com a gente Nesta semana Segunda, terça, quarta Quinta e sexta-feira A gente ficou feliz Esta semana Foi uma semana de emoções Completei aqui sete anos Como âncora titular Do Balanço Geral De forma ininterrupta Para mim É uma grande satisfação Chegar no auge Hoje completo 1778 apresentações aqui É um grande desafio Quero te agradecer Você que tem estado com a gente A você anunciante Parceiro Patrocinador Que tem estado com a gente Vamos seguindo firme Cada dia Um novo desafio Que a gente tenha Um excelente fim de semana Com a benção de Deus Logo mais Saulo Bernardo Comanda o MG Record 6h55 Bom fim de semana Com a benção de Deus Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Olha o somzão do Rodolfo E para os teus pés Meu chão Para os teus pés Meu chão Para todo frio Um sol E para mim O teu perdão Para os teus pés Meu chão Para todo frio Um sol Meu chão Meu chão Meu chão Para todo frio Um sol Meu chão Meu chão